Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 13 de novembro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos uma enorme surpresa hoje, cedinho, hoje mais cedo. A Rinovost, que é uma das principais empresas de mídia lá da Rússia, um dos principais canais de televisão e revista e coisa e tal, publicou a notícia de que os russos haviam dado ordem para evacuar da margem esquerda do Rio de Nipró para se posicionar em posições mais positivas, fazer mais um recuo russo aqui na região do Rio de Nipró, uma vez que eles não estão conseguindo conter as cabeças de ponte ucranianas aqui. Fica um monte de dúvida nesse caso, iriam fazer recuo para onde? Porque é lógico, aqui é um ponto que eles estão com dificuldade de manter a posição, mas onde seria um ponto que eles conseguiriam fazer a defesa? Poucos minutos depois de publicada essa nota, a nota foi retirada do ar e um monte de explicações surgiram do porquê disso daí. Então tem várias hipóteses. Uma hipótese é que foi hacker, ou seja, alguém ucraniano hackeou o sistema de comunicados entre o Ministério da Defesa russo e a Ria Novost e mandou a mensagem. Outra alternativa foi que eles estavam preparando para fazer isso, mas o exército ainda não está pronto para fazer o recuo, então acabou que a notícia saiu antes do programado, não seria a primeira vez que isso acontece na Rússia. Eles programam a notícia para sair junto com a informação, junto com o acontecimento, mas aí o acontecimento atrasa a notícia saiu antes, já aconteceu outras vezes também. E finalmente tem gente dizendo que eles estão testando o espaço informacional para ver como é que reagem os eleitores do Putin lá na Rússia, como é que o pessoal vai reagir a essa retirada. Então falaram que ia ter a retirada e depois cancelaram. Aí estão vendo como é que o pessoal está reagindo lá para fazer, eventualmente, fazer esse movimento mesmo. Vamos falar sobre isso, o que pode ser essa alternativa, para onde que eles poderiam ir, onde é que eles poderiam estabelecer a próxima posição defensiva aqui em Retson, e isso ajuda muito a Ucrânia, ajuda só um pouquinho, afinal o que a gente ganha com isso daí? Bom, a gente teve também mais avanços ou tentativas de avanços russos aqui em Avidivica, também sem sucesso, sem conseguir nada. Os russos tentaram também avançar aqui entre Vuledar e Novo Mikhailivica, mas também não conseguiram ir a lugar nenhum aqui, então mais um dia de muitas perdas russas de pessoal e equipamento. Na Rússia, o Peskov deu mais uma lambança nele lá, falando que, ah não, a essa altura o Ocidente e a Ucrânia já perceberam que não dá para ganhar da Rússia no campo de batalha. Caramba, Peskov, qual é? O Ocidente botou 2% do orçamento militar, os americanos botaram 2% do orçamento militar, e o exército russo está abrindo bico, já está quase morrendo totalmente. Se eles botarem 4%, dobrarem o orçamento aqui, aí o exército russo acaba completamente. Que história é essa que não dá para ganhar da Rússia? Dá para ganhar fácil, né? E a outra coisa que aconteceu foi o Patrushev, que fez um grande discurso elogiando o Putin e coisa e tal, mas falou no passado. Será que ele se enganou, né? Será que ele está falando do Putin no passado? Já está preparando o pessoal para comunicar a morte do Putin, né? Será? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por o Alucard do MDB, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E por falar em se inscrever no canal, eu queria agradecer a todo mundo. O nosso canal chegou a 100 mil inscritos aqui no YouTube, né? É um canal que a gente criou agora há pouco tempo, menos de seis meses de vida o canal e já estamos com 100 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Eu espero poder continuar por muito tempo ainda fornecendo as informações para vocês sobre essas guerras. Espero que as guerras acabem, tá? Mas os conflitos geopolíticos no mundo sempre vão ter e o canal não vai parar não. Ainda vamos crescer bastante coisa ainda. Mais uma vez, obrigado a todos, né? Bom, falando aqui sobre a situação na Ucrânia, tem algumas coisas antes da gente entrar no assunto principal. Ontem a gente falou que houve uma explosão em Melitopol, que comunicaram que houve uma grande explosão, mas ninguém sabia exatamente o que era. Agora a gente tem a informação de que foram oficiais russos. Três oficiais russos foram mortos com o resultado de uma explosão no quartel-general deles ali em Melitopol. Segundo estão falando aqui, foi um movimento feito pela resistência, pelos partizãos ali em Melitopol. Melitopol é essa cidade aqui. É uma cidade que foi tomada pelos russos logo no início da guerra. E é uma cidade relativamente grande. Eu acho que é a maior cidade... Não, Mariupol é maior. Mas Melitopol é uma cidade muito grande. Sempre teve um número muito grande de partizãos, de civis que não aceitam o domínio russo aqui nessa região. E fazem esse tipo de ação, né? Então, menos três oficiais mortos lá em Melitopol foi a explosão de ontem. Só que, olha só, hoje a gente já tem informação de que houve três grandes explosões nos subúrbios de Tokimak dessa vez. Então, Tokimak é essa outra cidade aqui um pouquinho mais acima. E teve três explosões, né? A gente não sabe se é míssil ucraniano que atingiu alguma coisa ali, se é drone, ou se foi de novo os partizãos ali na região que explodiram mais alguma coisa ali, né? A gente deve ter essas informações mais adiante. Bom, aqui também em Donetsk, os ucranianos atingiram com mísseis Raymars, né? Um local militar aqui perto da cidade Wojkiewski, né? Um distrito lá de Donetsk. Donetsk é essa grande cidade que tem aqui. É uma cidade que está ocupada desde 2014, né? Já foi muito maior, né? Hoje em dia muita gente fugiu daqui. E é uma base muito usada pelos ursos e aí os ucranianos atingiram. Esse daí também a gente não tem informações exatamente sobre o que teria sido atingido, quais as consequências. Só sabemos que é um local militar que tem ali na região, né? E olha só, essa mensagem aqui saiu num Telegram russo lá, né? Eu acho que isso aqui é o cara que está apavorado, que está querendo criar caso, mas a gente não sabe, né? Ele falou isso ontem, que nas próximas 48 horas, então, ou seja, hoje ainda está 24 horas depois do que ele falou. Ainda tem mais 24 horas, pode ser que aconteça no dia de hoje, pode ser que aconteça no dia de amanhã. Mas ele está falando aqui, ó. Nas próximas 48 horas vai haver um massivo ataque de mísseis com uso de KR. Não sei o que é KR. Em todo o território da Rússia. Com Storm Shadow, Scalp estão sendo atualmente preparados, né? Em adição, os ucranianos têm 345 beavers, que são aqueles drones de longo alcance ucranianos que chegam a Moscou e coisa e tal, que estão prontos para usar e mais 235 análogos do drone Shahrid e mais 20 drones submarinos, né? Então, eles estão dizendo que a Ucrânia está preparando um ataque massivo contra a Rússia, né? E você pode pensar assim, não, mas Storm Shadow, Scalp, os ucranianos não podem usar contra a Rússia, só podem usar nos territórios ucranianos ocupados. Mas lembra que para os russos, eles chamam isso de Rússia, né? Para eles a Crimea é Rússia, né? Então, eu tenho certeza que os ucranianos não devem usar Storm Shadow, Scalp, contra o território originário da Rússia. Isso é um acordo que eles têm com o Ocidente, né? Mas contra a Crimea, contra aqui o Donbass e coisa e tal, eles podem usar e, se for o caso, vão usar justamente nesse ataque aqui, né? Vai acontecer esse ataque? Eu acho que não, tá? Eu acho que a Ucrânia está guardando isso daí como retaliação caso a Rússia faça o ataque deles contra a rede elétrica da Ucrânia. Mas não sei, né? Vamos ver conforme for. A gente dá a notícia desse grande ataque aqui massivo de mísseis e drones e coisa e tal. Além disso, a gente tem a informação aqui de que a cidade de Donetsk está totalmente sem luz. Então, a cidade de Donetsk é essa cidade aqui que a gente estava falando. Os ucranianos atingem alvos militares aqui. Mas, além disso, segundo o Necromancer aqui, ele está botando que o pessoal está reclamando muito porque estão ficando várias horas por dia sem luz e sem aquecimento. E eles não sabem o que aconteceu com a linha de energia. E a circulação foi também cortada, tanto no centro da cidade quanto nos arredores, né? Ontem ficamos sem luz por metade do dia, três dias atrás também. Tem um monte de casas sem conserto de eletricidade. Aqui mais gente reclamando que está no escuro e coisa e tal. E o que eles estão falando, aparentemente, é por problema de manutenção da rede elétrica ali, né? Porque os ucranianos não têm feito ataques a substações de energia elétrica aqui, não. É que os russos não têm feito os reparos adequados. Vocês sabem, né? Essa região que ficou ocupada desde 2014 aqui apresentou um nível de pobreza muito grande, né? A economia aqui praticamente estagnou, porque nenhuma parte do mundo reconhece isso daqui como território russo, nem território independente. E como é um território rebelde da Ucrânia, ninguém faz comércio com o pessoal. Donetsk, que já foi uma cidade industrial muito rica e coisa e tal, está totalmente acabada. E aparentemente o nível de degradação da energia elétrica está chegando a esse ponto. O pessoal está preocupado por quê? Estão entrando no inverno. Lá já está friozinho, já está bem frio lá na Ucrânia, né? A expectativa é que daqui pra frente só continue esfriando cada vez mais. Ficar sem energia elétrica é um problema. Ontem também a gente teve aqui um explosivos, uma denúncia de explosivos no trem entre Moscou e Sinferopol, né? Então, Sinferopol é aqui na Crimeia, na Crimeia ocupada. Tem uma linha de trem que sai aqui de Sinferopol e vai até Moscou, né? Pega aqui a trem, pega a ponte da Crimeia e vai até Moscou. E havia denúncia de explosivos, né? Talvez porque eles passem aqui na ponte da Crimeia e o Ucrânia estaria planejando explodir a ponte da Crimeia. Pode ser isso daí? Pode ser, a gente não sabe. O fato é que eles tiveram que sair ali na região de Tambov e os passageiros todos tiveram que sair do trem por conta dos explosivos e coisa e tal, uma confusão danada lá, né? Bom, e aí finalmente, depois dos preliminares, a gente chega no grande evento do dia que foi a ordem de recuo russa. Ninguém entendeu nada, olha só. Isso daqui saiu na Rinovost. A Rinovost é uma das principais mídias lá de notícias russa. E o que eles falam aqui, tipicamente, o que eles falam aqui é só por ordem do governo, eles atuam diretamente sob o governo russo. Não é o caso de bloggers militares que o cara às vezes tem uma opinião dele, fala uma besteira, não é isso. O que sai na Rinovost é o que é ordenado pelo governo russo. E tá aqui, ó. Tendo avaliado a situação atual, o comando das forças do Dnipro decidiu transferir as tropas para posições mais vantajosas, a leste do Dnipro, disse o relatório do Ministério da Defesa russo. Depois desse reagrupamento, o Dnipro vai liberar parte de suas forças que poderão ser usadas para operações ofensivas em outras direções, disse o ministro da Defesa. Esses caras não falariam isso da cabeça deles porque acham alguma coisa. Isso aí foi comunicação vinda do Ministério da Defesa. E tá todo mundo sem saber o que aconteceu. Olha só, foi hoje, dia 13 de novembro, às 10 horas da manhã, mais ou menos, lá no horário de Kive, né? O que dá mais ou menos aqui umas 4 horas da manhã. 4 horas. Isso, 4 horas da manhã, mais ou menos, aqui no Brasil, né? E aí, poucos minutos depois disso, eles afirmaram que, olha só, a notícia, aqui já é a TASS, é um outro outlet de notícias lá na Rússia, mas também a Rio Novot também falou isso. A notícia, o comandante do grupo Dnipro decidiu reagrupar tropas para posições mais vantajosas, a leste do Dnipro, foi cancelada porque foi liberada erroneamente. Pedimos desculpas por nossos erros aos subscritos e aos leitores, né? E bom, ok, deram a notícia, voltaram atrás, mas aí ficou todo mundo na dúvida. O que que houve, né? O que que aconteceu ali para dar uma notícia dessa? Não é uma coisa esporádica, não é um erro, assim, simples, né? É uma coisa complexa, né? Bom, então, tem algumas pessoas com algumas ideias do que aconteceu, né? Então, aqui, ó, uma teoria que eles estão dizendo aqui é que, falando aqui sobre a história muito interessante, da TASS e da Rio Novost, que teve uma mensagem sobre a retirada das tropas para posições mais vantajosas na direção de Herson, e a mensagem não está mais online, já foi apagada e coisa e tal, e eles falam aqui, ó, TASS não é um... uma lixeira do Telegram, né? No sentido de que o que eles... bom, eles não inventam coisas por eles mesmos, eles inventam coisas em nome de Moscou, né? Em nome do governo. As pessoas que receberam essa mensagem não têm ilusões. Mas o fato de que, de forma síncrona, né, a Rio Novost e a TASS deram a mesma mensagem, isso significa que foi uma coisa... originou no governo, né? O ministro da Defesa simplesmente adiou o momento do anúncio oficial da retirada das tropas e esqueceu de avisar a Rio e a TASS. Isso não é incomum na Rússia. A gente já noticiou aqui nessa guerra outras situações em que os russos deram a notícia e dias depois a coisa aconteceu. Ou seja, é porque eles erraram nesse negócio. O pessoal lá que dá a notícia, eles adoram planejamento central, né? Nunca abandonaram o modelo soviético de fato. Então, pra dar a notícia com o mínimo de diferença possível, bem no horário específico, ao invés de confiar em repórteres rápidos, eles planejam o lançamento da notícia com antecedência. E aí, quando muda alguma coisa, quando a ordem é mudada e coisa tal, esquecem de avisar as agências de notícia, elas vão lá e publicam isso daí, né? E chega a ser curioso. Um caso mais curioso desse foi uma reportagem que saiu na Rio Novost mesmo, no dia 26 de fevereiro de 2022, contando como a Rússia tinha ganhado a guerra, já tinha tomado o Kivik, os elenenses que já tinham sido depostos, que o Putin estava viajando pra participar de uma passeata, de uma comemoração lá em Kivik, de ganhar a guerra. Quatro dias. No dia 26 de fevereiro teve essa notícia na Rio Novost. Eu fiz um vídeo sobre isso na época, lá na coisa, e por isso que a gente diz, que tava planejado, eles achavam realmente que iriam tomar Kivik em quatro dias, ou em três dias, e coisa e tal. E tanto que programaram a notícia pra sair. E lá, tudo burocrático, a notícia acabou saindo, né? Depois apagaram imediatamente, lógico. Enfim, é comum pros russos fazerem isso. Isso significa o quê? Que o Ministério da Defesa, de fato, está preparando a saída da margem esquerda do Dnipró, mas faltou sincronismo, ou seja, a notícia saiu antes do que eles vão fazer mesmo. É o que o cara tá dizendo aqui. É uma das possibilidades. É uma das possibilidades. Pode ser que seja isso daí, né? Tá aqui, também, outra vez aqui, o pessoal falando sobre o cancelamento. A gente viu o cancelamento na TAS, né? Aqui é o cancelamento da Rianovost, dizendo que não, que isso aqui foi falso e coisa e tal. Cancelamento da notícia. O comando do Dnipró, essa notícia foi cancelada porque foi liberada erroneamente, né? Aqui é uma outra possibilidade do porquê que lançaram essa notícia. Olha só, lançaram uma mensagem falsa sobre reagrupamento das tropas no Dnipró, alegadamente em nome da central do Ministério da Defesa russa. Isso é uma provocação, disse o Ministro da Defesa russo, né? Ou seja, o que ele tá dizendo aqui? Que alguém hackeou e conseguiu mandar uma mensagem em nome do Ministério da Defesa russo para as redes de televisão, e é aí que elas publicaram essa notícia e coisa e tal, e era falso. Isso daí foi um hacker ucraniano, alguma coisa assim. Eu acho pouco provável isso daqui, né? Tá parecendo mais o cara viu que deu a merda e tá tentando tapar o buraco, dizer que não, que foi um hacking e coisa e tal, e que isso é uma mensagem falsa, e foi uma provocação ucraniana e coisa e tal. Enfim, pode ser que seja isso? Até pode ser. Mas é pouco provável que uma notícia pesada dessa, uma notícia séria dessa, o pessoal da Ria Novoche, da Thais, ia receber essa notícia do Ministério da Defesa e não ia nem dar uma checada, nem procurar saber se era verdadeira e já ir publicando assim. Não é razoável isso. Eles iam dar uma procurada para ver se realmente a notícia era real, né? Antes de publicar esse tipo de coisa. Enfim, é uma possibilidade, foi um hacking, botaram lá, os ucranianos mandaram a mensagem, as revistas russas publicaram, né? E esse daqui é um outro blogger ucraniano que tem a terceira possibilidade, que é a terceira teoria sobre o que teria acontecido, né? Então ele diz aqui que a informação sobre a retirada das tropas dos cabeça de porco, dos russos, para posições mais vantajosas em Resson, é um teste de reação. Uma fonte que nós temos no grupo de Nipró nos disse, você decide aí se isso é confiável ou não, que de fato existem planos para recuo dos russos, eles já estão sendo feitos no estágio final, se a situação não mudar no futuro próximo. Tem vários planos, mas nenhum ainda foi finalmente aprovado. O que está claro é que não será possível tirar os ucranianos ali da margem esquerda, mesmo com todos esses bombardeios que eles estão fazendo ali. E o problema está nas tentativas, nas várias tentativas sem sucesso e muitas perdas, perdas pesadas ali no vilarejo de Krynk, né? Das 80ª, 10ª Brigada de Infantaria e também dos paraquedistas das 30ª e 28ª. Parece que estão perdendo muita gente ali tentando desalojar os ucranianos dali. E então eles tomaram a decisão de abandonar, de recuar as tropas para posições mais favoráveis, como eles dizem. Recentemente os paraquedistas da 30ª e 28ª tentaram chegar lá em Krynk e tentaram tirar as posições ucranianas ali. E um par de dúzias de várias centenas de corpos chegados dos ratos, eles mesmos, caíram pelo chão e com o uso de munição, aquela munição cluster, né? E a perda da batalha de contra-bateria, bem como a falta de contra-ação das forças de tanque no sul, fez esse comandante pensar nessa decisão não popular, né? Mas o que vai ser, só o tempo vai dizer. Vamos ver o que vai acontecer aí. Então o que ele está dizendo é que os russos estão tendo muitas perdas para tentar tirar os ucranianos ali de Krynk e decidiram recuar. E a gente vai ver aqui para onde eles poderiam recuar, né? Mas enfim, a gente não sabe. Pode ser essas três coisas. Pode ser que realmente tinha o plano, eles vão recuar nas próximas horas ou nos próximos dias, mas vazou o plano para a imprensa antes disso. Pode ser que eles tenham feito isso para testar a reação, né? Um teste de reação. Vamos ver o que o espaço de informação russa fala. Vai ter muita crítica? Vai ter pouca crítica? O que o pessoal vai falar, né? Enfim, ou então pode ser um hacking. Os ucranianos hackearam lá o negócio, né? Aqui, o David D. está mostrando imagens aqui, né? De a 8ª, 10ª brigada, que é uma das melhores lá dos russos, que está abertamente postando muitas figuras de feridos graves que eles têm e também muitos mortos, né? Então, deve ser aquele ataque que ele estava mencionando ali, que os russos perderam muita gente mesmo aqui nessa região. A gente tem a informação de batalhas aqui nos arredores de Krynk. Os ucranianos estão muito bem estabelecidos aqui dentro. Não conseguiram chegar aos russos, não conseguiram desalojar os ucranianos, ao passo que eles tentam vir pela floresta e estão perdendo muita gente aqui, né? Além disso, eles estão perdendo muita gente também nas estradas ali da região, né? Isso daqui é o que eles chamam, os russos estão chamando isso daqui de estrada do inferno, que é essa estrada aqui, essa estrada que passa aqui. Por quê? Porque os ucranianos infernizam completamente quem passa por aqui para tentar justamente fornecer apoio, né, para as tropas russas que estão ali. E tem essa imagem aqui também que a gente não pode mostrar porque aparece o resultado final dela aqui nesse vídeo, de um drone atingindo a motocicleta, né, o cara de motocicleta para tentar chegar rápido para não ser alvo dos drones ucranianos, e os drones ucranianos atingem o cara. Ou seja, os russos não estão conseguindo gerenciar essas estradas aqui e estariam fazendo esse recuo. Aí a grande pergunta que fica é recuar para onde? Porque a verdade é a seguinte, né, o rio oferece uma barreira natural. Qualquer outra coisa vai ser menos efetiva que isso, né? A gente sabe que os russos já fizeram várias trincheiras aqui na retaguarda, tem um monte de trincheira russa aqui, e tem aqui uma série de trincheiras russas e coisas e tal, posições defensivas aqui, mas muito menos poluída do que lá na região de Tokimak, né, aqui em Tokimak, realmente, onde está acontecendo a ofensiva ucraniana, aqui realmente tem uma quantidade enorme de trincheiras aqui, de posições defensivas, aqui você tem também, mas não tem tanta coisa. A única coisa que você tem realmente com muita força é aqui, ó, na chegada da Crimea, né, aqui em Perekop, que é a entrada da Crimea, aqui você tem posições defensivas bem fortes também. Isso seria esperado, né? Então, é uma coisa curiosa. Para onde que eles fariam esse recuo aqui, né? A única situação que eu consigo imaginar é justamente eles saírem de trás desse areão aqui, né, desses areões aqui, ou seja, eles fariam posições defensivas aqui em Rolapristam, fariam aqui nessa passagem aqui da M14 e M17, aqui também, e daí, ou seja, eles teriam uma posição defensiva melhor nessa região aqui. Dariam essa área toda aqui para os ucranianos, o Olesk, Rolapristam, toda essa área aqui, eles abririam mão. Agora, isso daqui é uma coisa extremamente perigosa para os russos. Por quê? Porque aí é facilitar os ucranianos trazerem muito equipamento para cá e daqui fazer uma contra-ofensiva muito maior desse lado de cá, né? Talvez a ideia deles seja tentar fazer com os ucranianos o mesmo que os ucranianos fizeram com os russos aqui na margem direita. Vocês lembram como é que os ucranianos expulsaram os russos daqui? Eles bombardearam as pontes, então os ucranianos não conseguiam abastecer, desculpa, os russos não conseguiam abastecer as tropas deles aqui na margem direita. Uma hora as tropas começaram a ficar muito fracas, os ucranianos começaram a avançar, os russos acabaram recuando para a margem, para o Rio de Nipró, né? Então, talvez, o planejamento deles seja fazer o contrário, deixa os ucranianos virem para cá, como eles não vão conseguir abastecer as tropas deles nessa região aqui de forma efetiva, eles acabam perdendo depois, a gente vai fazer um ataque aqui depois planejado e coisa e tal. Eu não sei não, hein? Se eles tiverem que fazer esse recuo mesmo aqui, eu não prevejo coisas boas para os russos aqui, não. Então, do que dá para ver nesse mapa aqui, o que parece mais razoável, né? Eu não sei, né? A gente não tem informação, nem se vai acontecer esse recuo russo. Mas o que pareceria razoável aqui seria justamente eles tentarem estabelecer uma linha entre Nova Karovka e Armiyansk aqui ao longo dessa estrada aqui, passando por Chaplinka, já tem um monte de posição defensiva aqui nesse meio, eles podem reforçar essas posições defensivas aqui. E repara como é que eles reduzem a linha de frente, né? A linha de frente hoje é tudo isso daqui até aqui na península de Kimburne, né? Então, tudo isso daqui eles poderiam tirar o pessoal daqui, passar para cá e estabelecer uma nova linha de frente aqui com as posições defensivas aqui. De novo, não sei se os russos fariam isso, eu acho que seria muito ruim para eles, mas a gente não sabe, né? Vai que essa é a posição. E além disso, isso daqui, repara, eles estariam arriscando muito, porque a Ucrânia estaria aqui na beirada da Crimeia. Para os ucranianos fazerem brincadeiras aqui na Crimeia, ia ficar muito mais fácil, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Enfim, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Essa é a história aqui. Tem aqui a batalha dos marines russos, eles estavam batalhando nesse ponto aqui, bem perto aqui de Krynke, né? E tem a imagem deles aqui dos russos caminhando ali, tentando fazer e no final das contas tendo que recuar, né? Não conseguiram manter por conta do ataque ucraniano aqui. Os ucranianos estão em posições muito bem defendidas aqui em Krynke, né? Outra coisa que o pessoal está mencionando aqui é justamente que tem muito menos aviões russos lançando aquelas bombas J-DAN aqui na margem direita do rio de Nipró. E aparentemente é porque a Ucrânia moveu um dos Nazãs para Nikolaiv. Ou seja, esse Nazã tem uma cobertura grande, então ele está protegendo também essa área aqui. Se os russos chegarem com o avião muito perto ali, o avião é derrubado, né? Aqui, ó, nós concordamos com os colegas do canal 338. Comunicados oficiais de parceiros amigos sobre transferência desse tipo de assistência não reflete o volume real do que é suprido. Ou seja, o que ele está dizendo é que, no final das contas, quando os países dizem que vão mandar um Nazã para a Ucrânia, ou vão mandar um Patriot para a Ucrânia, eles dão os números, mas não necessariamente aquele número. O número pode ser mais, entendeu? Nenhuma informação é liberada se ela pode ser usada pelo inimigo para alguma coisa. Então, é importante dizer que tem um sistema para dar garantia para os ucranianos que eles estão seguros com isso, mas dizer quantos exatamente tem, nem sempre. Como regra, o aparecimento de armas e equipamentos militares na Ucrânia é reportado apenas vários meses depois da atual transferência deles. Isso também é óbvio, né? Quando os Estados Unidos falam, quando a Lituânia falou, por exemplo, agora, que transferiu dois Nazãs para a Ucrânia, esses Nazãs já estão na Ucrânia há algum tempo. Eles não iam falar, ó, vamos transferir os Nazãs para a Ucrânia, né? Porque, lógico, os russos vão ficar vigiando a fronteira para não deixar os Nazãs entrarem ali, né? Isso foi o caso com quase todos os pacotes que os ucranianos receberam, né? Storm Shadow, Abrams, Atacmes e os Nazãs da Lituânia também já estão funcionando na parte central do país já há algum tempo, né? E isso pode ser devido justamente a realocação, uma bateria deles foi notada em Micolive. Isso pode ser devido a realocação da defesa aérea para posições mais ao sul, onde existem operações de combate mais ativas, né? Estão acontecendo ali. Então, ou seja, isso daí que é o Raibar que está falando isso daqui, ou seja, que é possível que tenha mesmo um Nazã aqui em algum lugar de Micolive. E esse Nazã estaria justamente protegendo essa região aqui, evitando a aviação russa por aqui. Os russos não estão conseguindo fazer isso com muita frequência, né? É verdade, conseguiram fazer em algum momento aqui, ó. Aqui em Bereslave, eles chegaram a lançar bombas, os russos lançaram bombas contra Bereslave. É um outro ponto que, segundo os russos, tem muito agrupamento de tropas ucranianas aqui. Mas pode ser um caso isolado, né? Esse avião conseguiu liberar as bombas, mas a defesa antiaérea está impedindo outros, né? E como a gente está falando aqui, também continuam os ucranianos avançando em outras ilhas ali na região de Resson. A gente falou disso aqui já ontem em direção à Rolha Pristã. E aqui os ucranianos estão aumentando os assaltos nas posições russas na margem esquerda do rio de Nipró. Então, tem uma série de ações aqui ucranianas na margem esquerda. E agora também a gente tem a informação de que a 8ª 10ª Brigada Russa está dizendo que as forças ucranianas têm tanques na margem esquerda do rio. Será que são tanques mesmo? Ele está achando que são blindados de suporte à infantaria. Qual que é a diferença? Um tanque é muito mais pesado, ele tem uma blindagem muito maior, é muito mais pesado, é mais difícil de transportar para outra margem. Um blindado de infantaria é também um veículo blindado, também tem capacidade de combate, também tem canhão, também tem metralhadora, tem a coisa toda. Mas a blindagem dele não é tão pesada, então é mais fácil de transportar. O que tem em veículos blindados ucranianos do outro lado, a gente sabe que tem. Tanque é que é novidade, né? Então eles estão falando aqui, isso aqui é uma mensagem, não vou ler a mensagem inteira porque tem um monte de coisa aqui que não interessa. Mas justamente são os marines russos lá da 8ª 10ª, falando sobre a presença de tanques na margem esquerda do rio de Nipró. Aqui é uma imagem dos ucranianos atravessando o rio, né? Então o pessoal continua atravessando o rio em grandes números, dá para ver que eles fazem isso justamente aproveitando o clima de neblina que tem ali pela manhã na região ali do de Nipró, né? Então continuam fazendo isso com muita frequência. E segundo o David Dill, ele está dizendo que na verdade a maior parte dos blindados que tem lá são blindados de origem soviética, porque o fato é que os soviéticos têm veículos anfíbios melhores que o Ocidente. O Ocidente não tem tanta coisa anfíbia assim. Enfim, mas que em breve vai ser possível transportar em barcaças esses caminhões e outros equipamentos, então pode ser que a situação realmente piore para os russos ali na margem esquerda. E é por isso que eu falo, se os russos recuarem, mesmo que seja um pouquinho só, vai acabar piorando a situação para eles, porque vai dar mais liberdade para os ucranianos cruzarem os rios, né? Aqui o Argonzo falando também de Herson, ele está dizendo que o Argonzo é um blogger militar russo. Não houve mudanças significativas na direção de Herson, da Crimeia. Os ucranianos com apoio de artilharia estão persistentemente tentando obter um ponto de apoio na margem esquerda próximo de Poima e de Pichanivka. Isso aqui é porque traduz, às vezes, o nome da cidade, né? E nesse momento nós só podemos falar sobre a presença periódica de unidades ucranianas na área desses vilarejos. Ou seja, o que ele está dizendo é que aqui em Poima e Pichanivka, os ucranianos estão de vez em quando no vilarejo. Eles estão no vilarejo, estão chegando no vilarejo, mas de vez em quando não tem ainda uma base armada aqui, né? Mas claramente ele está com medo de que isso aconteça. E, por seu lado, as forças armadas russas estão tentando desalocar os ucranianos de onde ele já tem uma base de apoio que é em Krynke, né? A artilharia está trabalhando nas posições ucranianas, mas os ucranianos se encaixaram ali com muita força e não saem, né? Então, essa é a posição dele. Ali a gente está vendo que os russos estão perdendo muita gente nesses ataques. Será que vão fazer mesmo um recuo estratégico? Isso pode ser muito pior para os russos, porque a Astraea está levantando aqui uma questão que é a seguinte. Essa estratégia ucraniana pode ter a ver justamente com a extensão da linha de frente, né? Hoje os russos conseguem defender bem a linha de frente, porque a linha de frente são 545 quilômetros. É bem grande a linha de frente, né? 545 quilômetros é muita coisa. Mas repara, toda essa área aqui que tem o rio e coisa e tal, ela está com poucas tropas russas. Os russos usam aquilo ali apenas como uma forma de repor, de botar soldados para descansar ali, porque não tem muita coisa. Se os ucranianos reativam essa linha de frente aqui em Herson, e mais do que isso, aqui também no resto da fronteira ucraniana, essa linha de frente pula para 1.485 quilômetros. E a verdade é a seguinte, neste momento os ucranianos têm mais soldados que os russos. A gente sabe que a população russa é muito grande, a população ucraniana também é muito grande, eu já falei. Esse negócio de dizer que os russos têm mais gente do que os ucranianos, na verdade, é tanta gente, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, que faz sentido pensar em termos infinitos, tem gente infinita para os dois lados. Mas neste momento, mobilizado com equipamento na linha de frente, a Ucrânia tem mais gente. Estima-se que entre 800 e 1 milhão de pessoas. E os russos em torno de 600 mil pessoas aqui na Ucrânia. Então, se expandir a linha de frente, isso ajuda os ucranianos. Por quê? Porque os russos vão ser precisos dividir essas tropas, e no final das contas sobra alguma fraqueza para os ucranianos explorarem ali em algum momento. É possível que essa seja a estratégia da Ucrânia. E se os russos realmente recuarem aqui, isso vai ser um problema, porque aí criou de vez uma linha defensiva deles aqui. Vai ter que ampliar isso daqui. E certamente os ucranianos vão tentar fazer outras ações com esse mesmo objetivo. A ideia é justamente ampliar a linha de contato, porque como os ucranianos têm vantagem nesse momento em termos de pessoal, isso seria uma vantagem para eles. Bom, falando sobre outras áreas da linha de frente, aqui o Reporting from Ukraine, ele andou meio parado aí porque estava doente, mas voltou novamente. E ele está falando aqui sobre os ataques que teve aqui na região de Novo Mikhailivka e Vuledar, os russos tentaram avançar aqui de novo, mais uma vez sem sucesso. Aqui também em Avidivka, a Astraea está falando para a gente aqui que mais uma vez eles tentaram avançar e não conseguiram também aqui em Stepov, então teve mais um monte de gente morta aqui, um monte de russos mortos ontem, tentando avançar por aqui. Ao contrário, os ucranianos conseguiram avançar um pouquinho aqui na região de Permovaysk, aqui embaixo. Aí tem aqui um monte de, mais um monte de sucata russa por aqui, um monte de, esse vídeo eu não posso passar, tem um monte de soldado russo morto aqui, o YouTube não gosta, mas isso daqui é na região da 58ª Brigada Ucraniana, ou seja, é em Barmut. Ou seja, aqui em Barmut também os russos tentaram avançar, vocês lembram, a gente falou que ontem os russos tentaram um ataque contra Klichivka, tentaram avançar aqui, não conseguiram nada, ao contrário, conseguiram matar um monte de russo. Um monte de gente morta aqui nessa visão aqui, um monte de destruição de blindados também, né? Bom, o Instituto Preciso da Guerra fala sobre os ataques ucranianos à logística russa, a gente já vem falando isso há algum tempo, eu tenho avisado a vocês, isso é preparação para alguma coisa, os ucranianos quando começam a atingir a logística russa ali, no negócio, eles estão visando alguma coisa, né? E principalmente quando fazem ataques grandes, como esse contra a Crimea, né? Mas fora isso, não tem nenhuma grande novidade aqui no Instituto Preciso da Guerra. Aqui o Jason J. Smart traz aqui que o Patrushev, que é o chefe do Conselho de Segurança russo, é uma das pessoas que se imagina é um possível sucessor do Putin, né? Lá na Rússia. ele deu um discurso ontem falando sobre a grande liderança e virtudes do Putin, coisa e tal. Ele estava todo vestido de preto. Porém, o Patrushev falou no passado, né? À medida que fotos do Putin apareciam na tela atrás dele, né? Enfim, o Patrushev é um insider poderoso lá no Kremlin, né? É uma pessoa que pode estar realmente se colocando. É ele e o Dornikov, são os dois que a gente vê com maior possibilidade de assumir no caso do Putin realmente ter empacotado. Algumas semanas atrás, um coronel da KGB aposentado, né? A gente viu essa notícia que eu falei, né? Ele está dizendo que, dando entrevistas lá em Moscou, ele está em Moscou, aquele cara está em Moscou, falando que o Putin morreu, dizendo a hora e o local que ele morreu. Estão dizendo que o general Solovey é quem dizem que está por trás do canal do Telegram que primeiro deu a notícia da morte do Putin. Então, pode ser que esse general Solovey aqui seja o general SVR, né? SV, talvez tenha algum R em algum outro lugar aqui do nome dele. General SVR é o nome do canal que dá essas informações ali. E o general Solovey diz que não continua solto, apesar de estar na Rússia, justamente porque ele tem muitos contatos na inteligência russa, ele conhece muita gente no governo, né? Pode ser. Historicamente, o anúncio da morte de um líder soviético e esses que podiam ser uma ameaça para o novo regime eram antes neutralizados. O ditador Kadirov, que é um inimigo do Patrushev, recentemente disse que apresentou o filho dele de 15 anos como sendo o herdeiro dele, né? E a última aparição do Kadirov foi em 9 de setembro e a localização onde ele está agora não é clara. Então, talvez o Kadirov esteja sendo perseguido para ser morto, para permitir a troca de poder lá, né? Então, quer dizer que o Putin está morto? Aí ele fala a mesma coisa, né? A gente não sabe, né? Enfim, o Patrushev seria melhor para a Ucrânia? Provavelmente sim. O Patrushev é uma águia, né? É uma gosta de guerra também. Mas ele teria a necessidade de consolidar o poder em Moscou para tentar prevenir um contra-golpe, né? Então, ele precisaria focar em Moscou ao invés da Ucrânia, provavelmente precisaria trazer militares de lá. E o Patrushev tem menos influência com os militares russos. Ele tem mais influência no ramo da inteligência. E para ele, portanto, seria bom que os militares russos perdessem, né? Ou seja, perdessem a guerra porque justamente estariam desmoralizados, ele teria mais facilidade de assumir o poder lá na Rússia. Então, pode ser bom para a Ucrânia isso, se realmente for verdade, mas a gente não sabe, né? O que prestar atenção? Pode ser que se mais inimigos do Patrushev aparecerem mortos, como, por exemplo, o ministro da Defesa, o Shoigu, é a indicação de que alguma coisa está acontecendo, né? Usar body double, usar sósia, pode acontecer durante muito tempo. Estão acostumados com isso lá. A inteligência ucraniana acredita que não, que essa coisa toda está sendo um plano do Putin para, mais uma vez, identificar quem é leal a ele e quem não é leal, né? Então, não morreu, ele está vivo, mas eles estão dando essas indicações de que ele estaria morto justamente para identificar os inimigos ali, né? Vamos ver. Tomara que tenha morrido, né? Mas a gente não sabe, né? Enquanto isso, o Peskov está falando lambança aqui, né? É hora de todo mundo admitir, tanto em Kiev quanto em Washington, que é impossível ganhar da Rússia no campo de batalha. O Peskov pergunta depois para o pessoal do Afeganistão como é que funcionou isso para eles lá, né? A Rússia já perdeu no campo de batalha um monte de vezes. A Primeira Guerra Mundial perdeu vergonhosamente, destruíram totalmente o exército russo, né? E nessa posição atual, de fato, né? Nesse momento, a linha de frente está meio parada ali, mas eu não sei por quanto tempo, não. As coisas parecem que estão esquentando ali em Herson, né? E lembra, muito disso é justamente porque os Estados Unidos estão mandando ajuda a conta-gota. Eu já falei para vocês, a minha visão é que o Biden quer que essa guerra se resolva ano que vem para ajudar ele politicamente. Então, quando chegar ano que vem e o Biden quiser o resultado para ajudar ele na eleição, ele vai liberar o dinheiro de verdade, vai liberar a ajuda de verdade. E aí, meu amigo, eu se fosse russo, fugia. Bom, uma boa notícia. Ontem foi o centésimo navio que saiu do corredor humanitário do Mar Negro, ou seja, já virou uma coisa normal passarem navios ali, abastecerem nos portos da Ucrânia, mesmo sem a, digamos, autorização da Rússia, né? A Rússia não tem mais capacidade de impedir, de controlar o Mar Negro. Excelente notícia isso. E o Fundo Monetário Internacional deu uma boa notícia de que a Ucrânia está crescendo mais do que esperado, está tendo uma recuperação econômica melhor do que esperado. Estava prevendo esse ano até 3% de crescimento da Ucrânia, agora espera-se 4,5%. É um crescimento significativo, muito positivo isso. É lógico, não volta ainda para a força econômica da Ucrânia antes da guerra. A Ucrânia perdeu 20% da sua economia com a guerra, né? É uma tragédia mesmo, mas está recuperando muito rapidamente. Impressionante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.